E plie, primeiro vou lembrar, e plie, e este por relever, tem seu relever, foi à frente e volto, segunda. E plie, primeiro vou lembrar, e plie, e relever, desceu, relever, desceu, foi à frente, quatro. E plie, primeiro vou lembrar, e plie, e transfere, tirei o braço do lado, fica, fecha, braço na segunda, fica, e plie, primeiro vou lembrar. Grande, e plie, vai subir, e solta, fica.